E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo Rap Tio Variando, começa a familiar Vamo lá no nosso voz, vem geral Eu quero ver, quero ver E aí família, e tu tá na casa? Licença pra chegar certo Aê, vem na vibe com nós, aê, vem, vem Pode crer que agora é contra a Lia Só que a sua rima, infelizmente, não é uma regalia Infelizmente, mano, você nunca entende Aí vai vendo que o verso hoje que surpreende Até porque a rima determina Eu saio da minha casa só para determinar Ou seja, hoje eu vou deter você Você vai entender, infelizmente Hoje você não vai vencer Aí Lia tá entendendo a rima em graça Porque é o hip-hop que é minha casa Ou seja, saí de tu E eu vá sofrir Pra você é o inverso Te levo pra UTI Aê, você tá jogando ou não? Vai vendo que infelizmente Hoje você entra em contradição Aê, na moral, você tem meu respeito Só que eu tô provando na batalha Vai ver quem é que tem mais conceito Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Vai morrer quem é que tem mais conceito Ah, ah, mas você veio hoje pra poder determina E hoje eu vim apenas pra poder deter sua rima Pra ver se isso daqui muda esse clima Até porque, mano, essa virou minha rotina Você falou que vai me mandar pra UTI Vai mudar o meu caminho e mudou e eu continuei aqui Até porque eu continuo sendo a MC E do meu caminho não é você que vai impedir Até porque, mano, tu pode ser até uma pedra Mas só que você mostra o quanto sua mente é lerda Mano, deixa eu te falar Tu é o opaco, tu é uma pedra Pequeno, eu junto te mando pro espaço Pra você ver se você muda a sua opinião Até porque, pagando esses papos de determina É um vacilão E aê, família! Vamos pra votação terceira Cês tão tirando, hein, caralho Parando pra cima do Mariano! Parando pra cima da Lia! Uou! Pra um soco voltar de família Mariano! Uou! Lia! Uou! Mariano 1x0 Lia recomeça Solta o beat, cá егulana Ouu! Ziô! Ouu! Ouu! Ei, 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 ei! Mais! Olha como você querendo me esculachar, hoje eu chego aqui porque sua rima é uma merda E eu chego aqui apenas pra improvisar, porque mano eu vejo o quanto sua mente é lerda E o quanto sua mente é lerda eu faço no capricho e pode vir que hoje eu te jogo dentro do lixo Até porque você pode tentar me diminuir, rapá, que eu vou estar aqui pra levantar Sabe por quê? Você é o Mariano, você vem pra rimar e eu nem tô ligando Até porque eu tô mandando o meu pi, aqui na determina que você vai ter que determinar o MC E não é pra determinar uma mina, é só pra você chegar e fazer a sua rima Você disse que quer me esculachar, mas só que agora sua mente é lerda E hoje você vai ter que dormir no sofá, porque quando você pega o mic tu só faz merda Ô louco, sofá Menos um soldado O pitch já acabou na alegria, que que você tá fazendo? Você tá recitando uma poesia? Não tô te entendendo, Bia Infelizmente, você mandar um freestyle bom eu acreditaria Você falou de pedra, seu freestyle é ingrato Quem se livra das pedras vira pedra no sapato Aê, você tá entendendo, irmãzinha? Então vai vendo que o freestyle que caminha Porque você é muito ridícula Você quer falar de pedra ou você tem a pedra na vesícula Aê, você tá entendendo? Não sei se agora o Mariano que chega só surpreendendo Você falou que hoje eu tô lento Vai vendo, irmão, que pra mim você só é um resto de excremento Até porque eu sigo na batida Hoje eu tô lento, que se foda que isso aqui não é corrida Isso é louco Vamos pra votação familiar Barulho pra cima da Lia Barulho pra cima do Mariano Mariano 2x0 Mariano, próxima fase